Oi, tudo bom? Juiz de fora Cinco, seis, sete Oi, rapaz, que belezinha Nove, dez Oi De sal, de beijos De pera, eu sou O lugar de pila-pola Começou com fulpar Eita, povo maconheiro Eita, povo maconheiro Poza alegre Eita, povo maconheiro, comigo é do fulpar Beijo, tizé Beijo Gulo, gulo Que belezinha Oi, Chibet Eu sou de Poza alegre Poza alegre Oi, rapaz Faz um vídeo dançando Faz um vídeo mandando abraço Vou ficando por aqui Bom final de semana Fica todo mundo com Deus Um sábado e um domingo abençoado Segundo eu tô de volta 11h50 com balanço geral Tchau Tchau Tchau